Vá plantar batata! Você nunca mandou alguém plantar batata? Nem sabe como faz isso. Verdinho, toda vez que a gente fala sobre batata doce, alguém pergunta pra gente se funciona com a batata comum, a batata inglesa. E neste vídeo eu vou te explicar como planta batata. Primeira coisa importantíssima que você precisa saber sobre plantas, não é tudo que funciona com uma que vai funcionar com a outra, tá? Então batata doce a gente não planta do jeito que eu vou mostrar neste vídeo. Eu já fiz vários vídeos ensinando a plantar batata doce. Como muita gente pergunta, dá pra fazer a mesma coisa com a batata inglesa? Já te mando um sincerão. Não! Não dá. Batata inglesa, se você puser na água, ela vai apodrecer. Eventualmente pode ser que faça ramas, mas você não consegue fazer batatas pelas ramas. Você só faz muda de batata comum, batata inglesa, usando batata semente. Que nome doido, né? Mas batata semente nada mais é do que a batatinha que começou a produzir brotos na sua dispensa. Olha esta aqui que coisa mais linda. Aqui então eu tenho duas batatas sementes. Esta daqui é uma batata comum, os brotos são amarelinhos. E esta daqui é uma batata de outra variedade. Eu não sei qual é a variedade, tá? Mas sabe aquelas histórias de asterixos? Batata pra fritar, batata pra cozinhar. Essas batatas farinhentas. Tem várias batatas diferentes. É que a gente não sabe os nomes. Então você vai notar também que a brotação vai vir ligeiramente diferente. Esta daqui tá com show de brotinhos. O que é que você pode fazer para estimular que os brotinhos fiquem maiores? Deixar a batata no escuro. Deixe escondidinha dentro de um armário bem escuro. Que ela comece este processo de... Muxar e gerar mais brotos. Foi exatamente o que a gente fez com este batatão aqui. Chega uma hora, coitada, que ela pede, pelo amor de Deus, alguém me planta. Porque senão, ó, eu vou começar a apodrecer. Tá vendo? Essa área feia aqui. Então essa área aqui a gente nem vai usar pra produzir mudas. E em cima de cada grupinho desses eu posso produzir uma muda diferente. Então a gente vai cortar essa batata semente pra tirar pelo menos três mudas de batata daqui, tá? Essa daqui não dá porque só tem uma área e ela tá muito concentrada numa batata muito pequenininha. Então não adianta ficar forçando a barra. Muito bem. Carol, pode ser qualquer batata? Pode, mas você vai perceber que as batatas orgânicas são mais vivazes. A batata convencional, que passou por um monte de pulverização de fungicida, bactericida, um monte de coisa, ela tem menos vitalidade. Então se você puder, pelo menos pra plantar, planta uma batata orgânica, tá? Vai na feira, olha ali na banca de orgânicos e você seleciona uma batata bem bonita pra você fazer batata semente. Não esquece, deixa num local escurinho. Um pouco úmido, mas mais do que isso, escurinho, tá? Vamos cortar, então, essa pessoa. Lembrando que o ideal é cortar preservando o máximo possível da batata, né? Tá bem nojentona, viu, pessoal? Tá meio gosmentinha já. Imprópria para uso culinário, né? Tá com cheiro mega estranho, inclusive. Então aqui temos uma. Aqui, ó, eu vou fazer mais uma. Muda. E aqui mais outra, passando longe da área que tá começando a apodrecer, ó. Essa área que tá molhada, nojenta, vai matar a muda se eu tentar manter, tá? Então essa área vai pra compostagem. A nossa luta aqui é para que ela vire planta e não vire adubo, entendeu? A gente precisa estimular a vitalidade dela para que ela produza uma rama e depois raízes e impedir, dificultar ou atrasar o processo de apodrecimento. Qual é o grande desafio disso? Porque toda essa área molhada, úmida que eu cortei aqui, ou seja, a batata em si, é algo que chama fungo. Então como é que eu impeço que isso apodreça, dê tempo para que a planta venha justamente selando essa parte molhada? Então você não vai plantar no dia que você cortou, como ela tá super molhada. Você vai deixar secar por uns dias antes de plantar e mais do que isso, ó, você vai passar canela em pó, tá? Então aqui o saquinho clássico de canela em pó. Vou despejar aqui e vou todas as áreas que estão úmidas, ó, eu vou cobrir com canela em pó. A canela, pessoal, é fungicida, bactericida e cicatrizante. Ela é um ingrediente fundamental para a sua lista da jardinagem, tá? Eu vou então selar bem com bastante canela essa área úmida e eu vou deixar esses pedacinhos secando por alguns dias, tá? Quantos dias, Carol? Fica de olho. Se você tá numa época muito seca na sua cidade, você vai ver que vai secar mais depressa. Não é pra virar uma uva passa, é só pra você ter a sensação, passando o dedo, que não solta água mais, entendeu? Então deixa um ou dois dias secando antes de você plantar. A canela em pó vai ajudar a blindar a planta que está querendo vir, mas se você pegou um pedaço que já tá querendo apodrecer, pode ser que você já tenha começado perdendo, entendeu? Então faça muitas batatas sementes, porque uma há de dar certo. Pra você acertar a época do ano ideal pra isso, é só lembrar que isso aqui é uma reserva de água. Água aqui dentro e água no solo apodrecem a batata. Então escolha os meses um pouco mais secos, a época do ano que não tá chovendo tanto, que é justamente o período em que ela vai inchar a raiz. Então quando você faz a muda, a primeira planta vai produzir raiz e folha, raiz fina e folha. Mas depois de uns 4 a 5 meses, ela começa a produzir a batata. Esse é o período que ela tem que pegar seco, entendeu? Se você continua molhando muito ou se é uma época que chove demais, você não vai conseguir que as suas batatas fiquem bonitas. Elas vão apodrecer antes de ficar num tamanho legal pra colher. Dá pra produzir em vaso, dá pra produzir em vários lugares do Brasil, menos nas regiões muito quentes, porque a batata precisa de frio. Ao contrário da batata doce, cujas folhas são comestíveis, as folhas da batata inglesa não são comestíveis. Pelo contrário, são tóxicas se você ingerir. Então o que a gente quer realmente é a batata. Se você mora no norte ou nordeste do Brasil, dificilmente você vai conseguir produzir batata, tá? Aí eu sugiro que você produza batata doce. De toda forma, tá aqui o passo a passo. Depois que a sua batata semente secou, você finalmente tá liberado pra plantar. Deixa só a pontinha do brotinho pra fora da terra. Então coloca num vaso que tenha pelo menos uns 40 centímetros de profundidade, porque essa é uma planta que produz a batata lá no fundo, mas a batata semente você vai plantar superficialmente. Faça um bom morrinho de terra pra cobrir a batata e se por um acaso o vento ou a chuva destampar, você volta a colocar um morrinho por cima. Ela é bem dessas de ficar amontoando terra pra que ela fique sempre escondida, somente as folhas venham pra fora. leva mais de seis meses pras batatinhas se formarem. Então fica de olho, anota num papel pra você não se perder a época de colher. E sim, pra colher batata, assim como batata doce, você precisa arrancar o pé inteiro. Não dá pra colher e o pé continuar. E aí tudo bem, a gente começa o ciclo outra vez, combinado? Dependendo da variedade da batata, você vai ver que ela pode demorar mais ou menos, que a folha pode ser maior ou menor, mas todas elas precisam de sol, não de calor. De novo, luz do sol batendo nela o dia inteiro, mas um clima mais fresco e frio aproveita o inverno pra tentar fazer as suas mudas crescerem e ficarem bem bonitas. Combinado? O inverno daqui do Brasil é praticamente uma primavera no clima nativo delas. Verdinho, se você tiver dúvidas sobre como plantar batata, você tá com muitos pepinos pra resolver aí? Ou sua planta só te dá dor de cabeça? Parece mais um abacaxi? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo sobre o tema que você tá pedindo. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.